Jerônimo Fernandes, de 35 anos, foi encontrado morto na casa dele em Jatai, região sudoeste do estado. Foi o próprio pai que encontrou o corpo do filho em um dos quartos. Tinha sangue por todos os cômodos e os móveis estavam revirados. O jovem tinha um corte nas mãos e a suspeita é que ele já estava morto há pelo menos 12 horas. O que foi utilizado foram agressões. Inicialmente foi uma rasteira que derrubou a vítima e posteriormente foi um copo de vidro que tentavam cortar a mão dele. Não sabe se esse copo de vidro foi utilizado para perfurar outra parte do corpo. A polícia militar prendeu três pessoas suspeitas de participação no crime. Duas mulheres e um homem que já tem antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas. Com a suspeita da participação desses usuários, foi feito diligência e conseguiu localizá-los. Na verdade, é um casal e mais uma mulher que estavam na cena do crime. Esse casal relatou que realmente eles frequentavam o local para consumir drogas e que nesse dia eles resolveram matar a vítima para roubar seus pertences e vender para comprar mais drogas. A polícia descobriu que a vítima conhecia as três pessoas que foram presas e que minutos antes do crime eles estavam nessa casa, que é da própria vítima, usando drogas. Eles resolveram matar o jovem, pois ele se negou a dar dinheiro para eles. Eles queriam 30 mil reais, dinheiro que a vítima não tinha. Tentavam, com esse copo de vidro, fazer com que a vítima entregasse dinheiro para os latrocínios. Só que não conseguiram, a vítima não tinha essa quantia. Então eles cessaram no momento que eles viram que a vítima tinha morrido. O caso está sendo tratado como latrocínio, já que os suspeitos levaram objetos da vítima. Foram objetos eletroeletrônicos, televisão, objetos eletrônicos da casa. Eles tiraram os objetos, levaram para um local e esconderam o famoso moco. Só que alguém foi lá e furtou, vamos dizer assim, subtraiu esses objetos que eles tinham roubado. Alguns já foram recuperados e as diligências estão feitas para ver se recuperam os demais. Os três suspeitos foram autuados em flagrante e levados para o presídio. O casal em momento nenhum mostrou arrependimento. Eles alegaram a todo momento que não tinham feito nada. Só que a outra conduzida, ela apresentou detalhes tão ricos que demonstrou que ela estava no momento dos fatos. E ela sempre apontou o casal como os agressores. Eles foram autuados pelo latrocínio, que é a subtração de bem com emprego de violência, no qual resulta a morte. Eles podem pegar de 10 a 20 anos de prisão.